Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Aqui professor D. Ribeiro, funcionário público e concurseiro, igual a você! Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo promove concurso público com vagas imediatas mais a formação do cadastro de reservas. Bons salários, bons benefícios, destaque para o cargo de agente administrativo, seis vagas, nível médio, grande chance, vagas imediatas para a capital e também para a Mogi das Cruzes. Grande oportunidade para se tornar funcionário público. Por isso, continue estudando, continue se dedicando. Sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia a dia. O resultado da sua aprovação é construído todos os dias. Abaixe a cabeça só se for para estudar, tá bom? Vamos lá então conferir as principais informações do edital. Por favor, peço, se inscreva no canal. Vamos lá, detalhes do edital! Vamos lá então, concurso público edital 01 de 2022 do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Já digo aqui a vocês, pessoal, que é um concurso muito abrangente que envolve muitos cargos para cadastro de reservas. Vamos focar aqui nas vagas imediatas, aquelas que você será aprovado, aprovada e vai assumir. São vagas constantes do edital, vagas efetivas. Vamos lá então! Vem comigo aí, imagens do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, da sede em São Paulo, tá bom? Vamos lá então! Vamos lá! Organizador do concurso, o Instituto de Educação e Desenvolvimento Social, Nosso Rumo. Nosso Rumo vai organizar esse concurso. De antemão já digo a você aqui, que aqui no canal tem diversos vídeos, que eu resolvo junto com você, questões de matemática da Banca Nosso Rumo. Fique à vontade, tá bom? Questões de concursos anteriores dessa banca, Nosso Rumo aí é para nível médio, tá bom? Fique à vontade. Vamos lá então! Vamos chacoalhar o bambuzal! Vem comigo! Atenção agora para os cargos, vagas, salários, cargo horário, requisitos, taxa de inscrição. Sempre lembrando que é para os cargos efetivos, tá bom? Cargos efetivos. Vamos lá! Para o cargo de agente administrativo, são seis vagas. Uma vaga portador com deficiência, tá bom? Das vagas, cinco são para a capital, São Paulo. E uma vaga para a Mogi das Cruzes. Requer ensino médio completo, certificado de conclusão do ensino médio completo, possuir disponibilidade para viagens, CNH na categoria B, vai dirigir carro, e mínimo de seis meses de experiência na área administrativa. Olha o salário. R$ 3.184,00. Mas atenção! Você verá comigo aqui a quantidade de benefícios que o conselho dá aos seus funcionários. Já já vamos chegar nos benefícios. Então é esse salário aqui, mais vários benefícios. Já já conferimos. Cargo horário é de 40 horas semanais, né? A taxa de inscrição, R$ 57,10. Agora o cargo de analista de tecnologia da informação sistemas. Tem uma vaga. Olha o salário, gente. R$ 8.199,00, mais os diversos benefícios que eu já vou falar. 40 horas de trabalho semanal, mas olha os requisitos. Diploma, certificado de conclusão, de curso superior de graduação, bacharelado, em ciências da computação, sistemas de informação, processamento de dados, ou cursos equivalentes, fornecidos por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Mínimo de seis meses de experiência em análise e desenvolvimento de sistemas ou aplicativos. A vaga é para São Paulo, capital. R$ 73,10 é a taxa de inscrição. Assistente de tecnologia da informação, suporte e sistemas. Tem uma vaga a princípio, mais o cadastro de reservas, tá bom? Salário, R$ 4.676,00, mais benefícios, para 40 horas de trabalho semanal. Requer diploma ou certificado de conclusão de ensino médio, técnico e informática, ou de curso superior de graduação em sistemas de informação, processamento de dados, ou curso equivalente, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, CNH na categoria B, e mínimo de seis meses de experiência na área de tecnologia da informação, em suporte a usuários e computadores. A vaga é para São Paulo, capital. R$ 73,10 é a taxa de inscrição. Agora, designer gráfico. Uma vaga. Salário, R$ 5.109,00. 40 horas de trabalho semanal. Requer diploma ou certificado de conclusão de curso superior de graduação, bacharelado em design, design gráfico, design digital, design de produto, desenho industrial, programação visual, ou comunicação visual fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Mínimo de seis meses de experiência em diagramação de material editorial, projetos de sinalização, mídias sociais e ou interfaces web. A vaga é para São Paulo, capital. A taxa de inscrição R$ 73,10. Tem agora farmacêutico consultor. Uma vaga, mais o cadastro de reservas. R$ 8.445,00 é o salário para 40 horas de trabalho semanal. Requer superior, né? Bacharelado em farmácia, registro ativo no conselho, disponibilidades para viagem, CNH na categoria B, e mínimo de seis meses de experiência como farmacêutico. A vaga, inicialmente, é para São Paulo, tá bom? Capital. 73 reais e 10 centavos é a taxa de inscrição. Farmacêutico fiscal. Farmacêutico fiscal. Tem uma vaga inicial, porque tem o cadastro de reservas. Olha o salário. R$ 9.229,00, mais a quantidade de benefícios que já já vou te falar, tá bom? Diploma de curso superior de graduação em farmácia. Registro ativo e regular no conselho, disponibilidade para atuação no estado de São Paulo, de acordo com a necessidade da entidade. CNH categoria B, e mínimo de seis meses de experiência como farmacêutico. A vaga, inicialmente, para lotação em São Paulo, na capital. 73 reais e 10 centavos é a taxa de inscrição. Gente, dá uma olhada. Isso são as vagas efetivas, tá bom? É um concurso para diversos cargos de cadastro de reservas. Mas essas vagas aqui são para posse já, hein? Vamos lá. Olha os benefícios. O que é isso, gente? Olha a quantidade de benefícios. Vale ou não vale a pena ser funcionário público? Olha isso aqui. Prêmio por assiduidade. Vale refeição, 48 reais e 50 centavos por dia trabalhado. Vale alimentação, 211 reais por mês. Jornada estudante. Se você for estudante, tem dois dias por semestre ou quatro dias por ano para prestação de exames. Auxílio creche, 446 reais e 47 centavos por mês e por filho, até seis anos e onze meses. Acompanhamento escolar. Você tem direito a quatro dias por ano para participar de reuniões escolares dos dependentes. Licença paternidade de seis dias úteis. Auxílio funeral. Licença luto. Licença gala para casamento, para o seu casamento. plano de saúde, para titular e dependentes, plano odontológico, vale transporte. Gente, muito interessante esse edital, não é? Vale a pena. Vamos lá. Ah não, isso aí é para meia dúzia. Mas se é para meia dúzia, então é para você e mais cinco. Vamos lá. Tem que ter. Vamos lá, vamos lá. Você vai conseguir sim, poxa vida. Cadastro reserva. Conforme o item 1.1 do edital, haverá a formação do cadastro de reservas. O concurso tem validade de dois anos, prorrogável por mais dois. Ou seja, o concurso pode durar até quatro anos. Então, considere o cadastro de reservas, tá bom? Regime de trabalho é o da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Muita gente tem alguma discriminação com isso? Gente, eu já fui empregado público CLT por longos anos. Nunca tive problema não, não estou afirmando nada aqui. Ao contrário, o regime CLT te permite o depósito do fundo de garantia. A reserva do fundo de garantia. Não é interessante? É sim, é funcionário público. Inscrições. As inscrições serão realizadas pela internet no endereço do organizador de 4 de agosto a 12 de setembro de 2022. Gente, tá gostando do vídeo? Por favor, solicito, deixa o like aí para contribuir com o canal. Vai lá, por favor, tá bom? Data da prova, 16 de outubro de 2022. Vamos então para a composição da prova objetiva. É? Composição da prova objetiva. Vamos lá. Para o cargo de agente administrativo, vai ter língua portuguesa, 10 questões. Matemática e raciocínio lógico, 5 questões. Noções de informática, 5 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões. A redação também, tá? Tem a redação. Agora, para o cargo de analista de tecnologia da... Para os cargos, né? Analista de tecnologia da informação, sistemas. Assistente de tecnologia da informação, suporte sistemas. Designer gráfico, tem língua portuguesa, 10 questões. Raciocínio lógico e também matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 30 questões. Também tem a prova prática, tá bom? Para esses cargos. Agora, os cargos de farmacêutico consultor e farmacêutico fiscal. A prova objetiva será composta de... Língua portuguesa, 5 questões. Matemática e raciocínio lógico, 5 questões. Políticas de saúde, 15 questões. Conhecimentos específicos, 25 questões. Tem ainda redação e prova de títulos. É, agora é tirar os títulos lá da gaveta e fazer valer, não é verdade? Você que tem os títulos aí, tá bom? É isso daí. Pessoal, para te ajudar, para te auxiliar, para fazer essa prova e se dar bem, tem as apostilas do concurso. O concurso saiu essa semana, o edital saiu essa semana. Ainda não foi lançada a apostila específica do Conselho Regional de Farmácia. Mas eu já corri atrás para você. Vá lá, saia na frente, se antecipe, vá em busca dos seus sonhos, tá bom? É um ótimo edital, como você pode ver. Bons salários, ótimos benefícios. É aqui, já consegui uma apostila para você aqui, que tem a pronta entrega. Fique à vontade. Para todos os cargos de nível médio e superior, é uma apostila da mesma banca, né? Com o conteúdo programático da mesma banca, nosso rumo, né? Conteúdo programático nessa apostila, para as disciplinas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, atualidades e conhecimentos gerais para os cargos que tem, e noções de informática. Para essas quatro disciplinas aqui, para essas quatro matérias do edital, tem essa apostila aqui, ó. É do concurso de Indaiatuba, mas é da mesma organizadora, o Instituto Nosso Rumo, tá? Da mesma organizadora, ou seja, a síntese do edital é o mesmo, o conteúdo programático é o mesmo para essas disciplinas que eu te falei aqui em cima, tá bom? Olha lá, língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, atualidades e conhecimentos gerais e noções de informática, né? Eu deixei um link aí na descrição do vídeo. Fique à vontade, clicando aí, você será direcionado para a página da apostila. Lá você digita esse texto aqui, ó. Apostila, Prefeitura de Indaiatuba, São Paulo, 2022. Aí, ó, comum aos cargos de nível médio, técnico e superior. São 526 páginas, é bem completinha a apostila. Você pode clicar lá em Sumário e Algumas Páginas e Confrontar, para você ver que o conteúdo programático é o mesmo que está nesse edital do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, tá bom? Essa apostila aqui, ó, fique à vontade, se você achar interessante, tá bom? Apostila a Preços Bem Acessíveis, fique à vontade, pode te ajudar a fazer uma boa prova, né? A conquistar o seu espaço aqui no Conselho Regional de Farmácia. Tem o link oficial das apostilas na descrição do vídeo. Fique à vontade, se você achar interessante. Não esqueça de ler o edital por completo. Lá você tem todas as informações do concurso. Desejo a você bons estudos, boa prova. Desejo ainda saúde, sucesso, paz de espírito, prosperidade. E nos vemos no próximo vídeo.